Tchau, aqui! É só pedrada, ei! O intérfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir E ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou o que era, eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava acendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce seu amor, te espera lá embaixo Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava acendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava acendo o meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Que era hora extra do trabalho todo dia Eu só me despeço o amor Te espera lá embaixo Te lagueiro Se Deus mandasse um furacão Quem sabe dessa forma, eu soltaria sua mão Era-me melhor passar por tudo isso Eu quero escutar o seu tchau, acabando comigo Agora eu tô aqui, e você tá lá E eu vou insistindo em saber se um dia a gente vai voltar Eu respiro um fúvio Enquanto tem-se fúvio Tô tentando me segurar, pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta, coração ferido vai ter que lembrar Eu respiro um fúvio Enquanto tem-se fúvio Vou tentando me segurar, pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta, coração ferido vai ter que lembrar Ah, se Deus mandasse um furacão Quem sabe dessa forma, soltaria sua mão Era-me melhor passar por tudo isso Do que escutar o seu tchau, acabando comigo Agora eu tô aqui, e você tá lá Eu vou insistindo em saber se um dia a gente vai voltar Eu respiro um fúvio Eu respiro um fúvio Enquanto tem-se fúvio 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 Tô tentando me segurar, pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta, coração ferido vai ter que lembrar Eu respiro um fúvio E conto dez segundos E conto dez segundos Vou tentando me segurar, pra não mandar pra aquele lugar Mas a cada pergunta, coração ferido vai ter que lembrar A cada pergunta, coração ferido vai ter que lembrar O que eu não percebi O que eu não percebi Mais cedo que eu era pra você O alívio perfeito Pra você esconder os seus segredos Eu vivi uma mentira Sendo de verdade Mas na verdade você tinha personagem Como teve coragem Você acabou com minha dignidade A cidade inteira A cidade inteira Sabe Contanto que você foi covarde Eu descobri Eu descobri seu lado oculto Eu descobri seu lado oculto E conteúdo adulto Onde clicar Tá pra te ver Tá pra te ver Pra eu não largar Você Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô até Eu tô até fumando quimba Eu tô até fumando quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Eu tô Usando o repertório Usando o repertório de cantada fraca Invencendo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu tô valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Usando o repertório de cantada fraca Invencendo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a garrafa Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra jus demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Que não quer o nosso bem Que não quer o nosso bem Eu me desfiquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Na verdade te enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra jus demais Que não era capaz Mas nunca ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Na verdade te enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping Tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu tomo Santos bem todo dia Pra ficar na alegria E tenho histórias pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já docinho uísque e água de coco Uma poção de êxtase pro seu corpo Joga, joga, joga Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Faça um shopping Faça um shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu tenho café Mas prefiro chá Pra relaxar Te deixa louca Hoje eu penso em você Que é o divulgações Enquanto éramos tão próximos Como é que eu vou me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estou de repousa aqui E aí, São Paulo Eu voltaria e apagaria Já me vi num saque Não funcionou Porque foi eu que não quis Não funcionou Porque foi eu que não quis Estou certo, Joga Estou no sonho Já me conhece E se entendeu O não se encontrou Talvez, já Você não gostou Não gostou Está Estou no sonho Espera agora Não se não gostar, não tarde É diálogo aqui Eu ia te pedir O J, sempre garante Eu votaria e apagaria Já me temos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Pois é isso, eu sei Não funcionou porque foi eu Sei Com saudade da nossa bizarra A gente se perdeu e não se... Talvez agora Seu almoço não tá, tão tarde E agora Seu almoço não tá, tão tarde É diálogo aqui Eu te amo tanto, São Paulo Joga, 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 joga Joga, joga, joga Valeu, meu irmão Eu tô sempre aprendido em casa Mas cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Porque é meu amor E seu coração tem a dizer Parada da minha cara Que não sente nada Eu não tenho a atualização Eu não tenho a atualização E eu não tenho a atualização Eu não tenho a atualização Toda noite é assim Quando cerveja nasce a cabeça Nasce um diante de mim Você nasce o nosso pinto Tem coragem, não? A gente dá coragem, não? Mas calma tá parado Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração... E aí, gente Tá na minha cara que não sente nada Não dá pra mim E tá lá que eu senti os olhos no meio O pés que não tem amor 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 Não dá na minha cara que não sente nada Não dá pra mim 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 Hoje eu te liguei Só pra saber como você está Não dá pra mim Já faz Já faz Já faz Já faz Eu tô te ligando Brasil, meu coração Partiu meu coração Brasil Só das duas mãos em cima Quero ver cantar Meu coração virou... Pra quem quiser jogar Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte Ofereço sorte Galera que é das antigas Galera de Santo Estevam, hein O rapetório mais gostoso do Brasil Galera de Santo Estevam, né O rapetório mais gostoso do Brasil Que é das antigas Que é das antigas Que é das antigas É das antigas É das antigas Ofereço sorte Pra nossa paixão O coração virou... Foi rima Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Ofereço sorte Pra nossa paixão, coração Pra quem quiser jogar, quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sócio pra nossa paixão Bora mais uma Yeah, I'm running, yeah, I'm running Yeah, I'm running next to you We keep on running from tomorrow From tomorrow Yeah, I'm running, yeah, I'm running Yeah, I'm running next to you Yeah, I'm running next to you We keep on running from tomorrow From tomorrow Yeah, I'm running, yeah, I'm running Yeah, I'm running next to you We keep on running from tomorrow From tomorrow Yeah, I'm running, yeah, I'm running Yeah, I'm running next to you Yeah, I'm running, yeah, I'm running next to you 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 Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Tô igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Na mesma cama Na mesma cama Yeah, I'm running now awy Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Eu igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Joga, 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 joga Joga, joga, joga Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Na mesma cama Se o raio não cai no mesmo lugar Se o raio não cai no mesmo lugar Cuidado com a novinha Que ela é máquina de amor O ex dela não aguentou Arrumou a desculpa e terminou Porque ela senta, senta, senta na maldade Se não fizer direito Ela espalha pra cidade Ela senta, senta, senta com pressão Eu escutei um amigo e não passei Guarda, 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 guarda Tadala é vida Tadala é massa Pra corrente não cair Na segunda pedalada Tadala é vida Tadala é massa Todo dia ela acorda Com a cara de apaixonada Tadala é vida Tadala é massa Pra corrente não cair Pra corrente não cair Na segunda pedalada Tadala é vida Tadala é massa Todo dia ela acorda Com a cara de apaixonada Porque ela senta, senta, senta na maldade Se não fizer direito Se não fizer direito Ela espalha pra cidade Ela senta, senta com pressão Eu escutei um amigo e não passei em vergonha Tadala é vida Tadala é massa Pra corrente não cair Na segunda pedalada Tadala é vida Tadala é massa Todo dia ela acorda Com a cara de apaixonada Tadala é vida Tadala é massa Tadala é massa Pra corrente não cair Pra corrente não cair Na segunda pedalada Tadala é vida Tadala é massa Todo dia ela acorda Com a cara de apaixonada O que eu não percebi Mais cedo O que eu não percebi Mais cedo Eu era pra você Eu descobri seu lado oculto Eu descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adulto Eu descobri seu lado oculto Numa página privada Eu vivi uma mentira sendo de verdade Mas na verdade você tinha personagem Como teve coragem Como teve coragem Como teve coragem Como teve coragem Cê acabou com minha dignidade A cidade inteira a cidade inteira A cidade inteira sabe Contanto que cê foi covarde Eu descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adulto A cidade inteira a cidade inteira A cidade inteira sabe Contanto que cê foi covarde Eu descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adulto A cidade inteira sabe Contanto que cê foi covarde Eu descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adulto Onde clicar pra te ver Pra eu não largar você Eu descobri seu lado oculto Numa página privê de conteúdo adulto A cidade inteira a cidade inteira Onde clicar pra te ver A cidade inteira a cidade inteira Que não era capaz Mas não ouvir ninguém Que não é o nosso bem Que eu me dediquei Por nós dois me dediquei E aí, gente! Eu e você contra o mundo Eu e preto tudo Se eu te liga, é você Quando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Quando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Eu e você contra o mundo Eu e preto tudo Se eu tiver, é você E aí, a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Tem pouco tempo Tem pouco tempo É aqui contigo É aqui contigo Que é um divulgações Tudo que eu vivo Mesmo sendo simples Inesquecível É o que eu faço Eu faço Quando se já vejo o mundo Com o seu bem Será que é a calmaria Que eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô preparado pra trocar na vida de barco Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu tô preparado pra trocar na vida de barco Eu tô preparado pra trocar na vida de barco Como a gente brincará Eu te amo E pra sempre Eu vou se amar Um gatulo Que é um gatulo aí E a gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca se vive Ou nada quando tem sempre É que contigo Tudo que eu vivo Mesmo sendo simples Inesquecível Eu faço Eu não sei Já vejo o mundo O seu bem Eu procuro no meu fim do dia Tô querendo ter contigo Tô preparado pra trocar na vida de barco Preparado pra construir uma vida do seu lado O meu lado Eu te amo Tô preparado pra trocar na vida de barco Tô preparado pra trocar na vida de barco O meu orgulho Quando a gente brincar Aja colina em São Paulo 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 Legenda por Sônia Ruberti